O programa deste mês é oferecido pela família Arié e Hanna Safrin, pela recuperação completa do Rabino Moishem Meira Coen Ben Hanna. Esta aula é dedicada em homenagem ao aniversário de Ruchi Lankri, que Hashem possa lhe retribuir toda dedicação e esforço na educação de seus filhos. A Gamarama Secheta Anit conta uma conversa que teve o Rabi Nachman e o Rabi Tzhak, onde cada um pediu para o outro falar um devar-torá. Um falou o seguinte, está escrito na Torá, Yaakov avino lomet, Yaakov ele não faleceu. A pergunta que se faz é, todo mundo viu que ele faleceu, inclusive lá no Egito embalsamaram ele, fizeram luto por ele. Milagre do rio Nilo que subia para Paró, também parou por causa da morte dele. Então como você vai falar, Yaakov avino lomet, que ele não faleceu? A resposta é, mazarou bachaim, afu bachaim. Assim como a sua descendência, a sua continuação, continuou viva e firme, assim também ele, como se fosse que ele ainda estava vivo, como se fosse que ele ainda não havia falecido. Outra história que conta na Guimarã, é que na hora desses dois rachamim estavam se despedindo, um pediu para o outro, por favor, me dê uma bachaim. Ele falou, a minha bachaim vai ser baseada no machal, num exemplo. O exemplo é o seguinte, uma pessoa estava no deserto, com muita sede, com muita fome e com muito calor. E logo de longe ele avistou uma árvore, grande, bonita, com muitos frutos. E ele viu também que dessa árvore passava um riachozinho com água. Logo ele pensou, aqui está a minha salvação. Então ele foi lá, se deitou, na sombra boa que a árvore tinha para oferecer, tomou a água do riacho que passava embaixo dele, e também comeu dos frutos deliciosos que essa árvore tinha. Então no final, quando ele estava para se levantar e continuar o seu caminho, ele olhou para a árvore e ele falou o seguinte, Ilan Ilan, árvore, árvore, como é que eu posso te abençoar e te agradecer? Se eu for te abençoar com frutos gostosos, você já tem os melhores frutos que eu já comi na minha vida. Se eu for te abençoar com uma água, um riacho de água que passa embaixo, você já tem esse maravilhoso riacho. Se eu for te abençoar que você tenha uma sombra agradável, olha o tamanho dos seus galhos que tem uma sombra mais bela que eu já vi na minha vida. Então a única coisa que eu posso te abençoar é que tudo que sair de você seja tão bom, tão gostoso, tão agradável quanto você já é. Essa história, ela é um reflexo do que acontece na Parashat Hayesara. Na Parashat Hayesara, o nome é Hayesara, a vida de Sarah. Mas na realidade, se você for olhar, está falando de coisas que aconteceram após a vida dela. Conta como Avraham Avinu comprou o Mearata Marpelah para enterrar Sarah. Conta como Israga encontrou uma moça digna de ser a sua esposa. Então coisas que aconteceram após a vida dela. Então se é assim, por que a Parashat Hayesara devia falar? Não, a vida de Sarah é sim. A morte de Sarah ou a vida após a morte de Sarah. O que aconteceu no mundo depois dessa morte? Então por que chama Hayesara? Então a resposta é justamente isso que a gente falou antes. Quando a pessoa, ela educa os seus filhos de uma maneira que eles vão ser cumpridores de Toral Mitzvot. Vão ser pessoas boas. Afinal, Dere Heretz, ser uma pessoa boa, ser um mente, ser uma pessoa que sabe lidar com as pessoas, não tem coisa mais dinha do que isso. Então isso demonstra que tudo que ele, enquanto ele estava em vida, ele lutou, ele conseguiu passar para frente. E foi isso que Sarah, ela conseguiu com Israga. Israga conseguiu uma boa esposa e educou seus filhos. Depois teve Yaakov, depois teve os filhos de Yaakov e todo mundo até que a gente tenha esse Amisrael, o povo que nós somos até hoje, um povo unido, um povo que é um exemplo de como é ser pouca gente, mas pessoas honestas, pessoas boas, pessoas de valores. Dedique uma aula em mérito para a elevação da alma de um ente querido. Entre em contato através do e-mail ardutonline.com Confira outras mensagens de Torá em nosso canal no YouTube. Acesse já Ardut Online. Shabbat Shalom. Transcrição e Legendas Pedro Negri